E aí pessoal, hoje vocês vão saber quais são as cidades mais populosas da China e algumas curiosidades sobre elas. Ainda não é inscrito no canal? Inscreva-se e já deixe o seu like. Wuhan é a sexta maior cidade da China, com 9,7 milhões de habitantes. O primeiro caso identificado de Covid-19 ocorreu aqui. Portanto, a cidade é conhecida como o primeiro epicentro da doença. Ela é a cidade mais populosa da região central do país, e considerada o centro político, econômico, financeiro, cultural e educacional da região. É também um importante centro logístico, com dezenas de ferrovias e vias expressas, que a conecta a outras grandes cidades. Devido o seu papel fundamental no transporte doméstico, Wuhan é às vezes chamada de Chicago da China. Em meio à paisagem urbana da cidade, atravessa o rio Yangtze. O rio Yangtze é o terceiro maior rio do mundo. Nesse rio está instalada a usina hidrelétrica de Três Gargantas, que é a maior hidrelétrica do planeta. Já Shenzhen tem 10,3 milhões de habitantes, ficando na quinta posição. Em 1979, Shenzhen era uma pequena cidade fronteiriça que servia como parada alfandegária na China continental a partir de Hong Kong. Naquele ano foi declarada uma zona econômica especial, que abriu a cidade ao investimento estrangeiro. A partir daí, a cidade cresceu a uma taxa fenomenal, conhecida na China como velocidade de Shenzhen. A paisagem urbana da cidade é resultado de sua economia vibrante. Ela é também um importante centro de tecnologia global, apelidado pela mídia cidade como o próximo Vale do Silício ou Vale do Silício Chinês. A cidade também foi classificada em segundo lugar na lista das 10 melhores cidades para visitar em 2019, pelo Lonely Planet. Já Guangzhou tem 11,07 milhões de habitantes. Guangzhou, ou Cantão, traduzindo para o português, é uma cidade portuária a noroeste de Hong Kong. A cidade tem uma história de mais de 2.200 anos. Foi um importante terminal da Rota da Seda Marítima, e continua a servir como um importante porto e centro de transporte. No comércio moderno, ela é mais conhecida por sua feira de cantão, a maior e mais antiga feira comercial da China. Por três anos consecutivos, entre 2013 e 2015, a Forbes a classificou como a melhor cidade comercial da China continental. Ela também é classificada como uma cidade alfa, que são cidades de primeira linha global, juntamente com São Francisco e Estocolmo. Na terceira posição está Tianjin, com 11,09 milhões de habitantes. Tianjin é uma cidade industrial e portuária na região costeira do norte da China. É lá que fica o maior porto artificial de águas profundas do mundo. A cidade teve um crescimento populacional estrondoso nos últimos 20 anos, quando a sua população quase dobrou de tamanho. Por causa da mão de obra barata, diversos provedores de informações de internet chinesas se mudaram para a cidade, incluindo as redes sociais Sinaweibo, Douban e o site de vídeos online Sohu. Essas redes sociais operam ali os seus departamentos de censura, mais ou menos da forma que operam algumas redes sociais no Brasil. Dessa forma, Tianjin também é conhecida como capital chinesa da censura. Como se não bastasse essa má fama, ela é também a segunda cidade mais poluída do mundo, ficando atrás da cidade de Linfen, que também fica na China. Já Pequim tem 11,7 milhões de habitantes, ficando na segunda posição. Pequim é a capital da China, e um dos principais centros mundiais de cultura, diplomacia e política. É o lar das maiores empresas estatais chinesa, além de abrigar o maior número de empresas da Fortune Global 500. Segundo a Forbes, a cidade tem o maior número de bilionários residentes, com um total de 100 bilionários, um a mais que a segunda colocada, Nova Iorque. Inaugurado em 1958, o Aeroporto Internacional de Pequim é o segundo mais movimentado do mundo, movimentando mais de 34 milhões de passageiros. Assim como Guangzhou, Pequim é classificada como uma cidade alfa, sendo o sexto centro financeiro mais competitivo do mundo, e o quarto mais competitivo da Ásia. Ficando atrás de Xangai, Hong Kong e Singapura. A cidade mais populosa da China é Xangai, com 22 milhões de habitantes. Xangai não é só a cidade mais populosa da China, é também a cidade mais rica do país, e a mais populosa do mundo. Ela tem sido descrita como a vitrine da economia em expansão chinesa. Sendo um centro global de finanças e inovação, e um centro nacional de comércio e transporte, com o porto de contêineres mais movimentado do mundo. A cidade está no meio do maior boom de construção urbana que o mundo já conheceu. A mistura de estruturas de vidro e aço de vanguarda de Xangai, e seus edifícios históricos de tijolo e argamassa do velho mundo, são visualmente atraentes. Na cidade é possível encontrar construções antigas com arquitetura Art Deco, a mesma arquitetura utilizada nas construções antigas de Goiânia. Um dos principais cartões postais da cidade é o edifício Xangai Tower, o maior edifício da Ásia e o segundo maior edifício do mundo, ficando só atrás do Burj Khalifa em Dubai. Gostaram do vídeo? Deixe seu like e se inscreva no canal. Te vejo na próxima! E aí E aí